E pensa num assunto cabuloso, é a proporcionalidade. Pessoal, a gente está sempre usando os assuntos que vamos ver nessa aula aqui. Por exemplo, quando você aplica a regra de 3, que é a ninja da matemática, todo mundo utiliza a regra de 3. Quando você está utilizando a regra de 3, a regra de 3 é um assunto de proporção. A propriedade fundamental das proporções, a gente aplica nas regra de 3. Só que as regras de 3, mesmo tendo o nome ali, regra de 3 simples, nem sempre é simples, tá, pessoal? Porque dependendo da relação que existe entre as grandezas, a gente vai ver o que é grandeza aqui nessa aula, a gente não vai poder multiplicar em x. Essa multiplicação em x, na realidade, está sendo um pouco informal. A gente viu na aula passada, se você não assistiu. Vou deixar aqui um cardzinho aqui em cima, tá? Se você não assistiu, você não viu que eu falei que a multiplicação em x, na realidade, é a propriedade fundamental das proporções, tá? Então, quando a gente multiplica os meios pelos extremos e esses resultados são iguais, a gente forma aí uma proporção. Então, eu só posso multiplicar em x quando eu formo a proporção, quando as razões são iguais, tá ok, pessoal? Esse detalhe tem que ficar na nossa cabeça, tá? Então, a gente vai ver aqui nessa aula o quê? A ideia é o que é uma grandeza. Essas relações que existem entre as grandezas, ou seja, quando a relação é direta ou quando a relação é inversa. E um detalhe importante, eu só posso utilizar as propriedades que a gente viu na aula passada das proporções se as relações são diretas. Então, quando uma aumenta e a outra aumenta, ou quando uma diminui e a outra diminui, essas relações são diretas. Aí, eu posso aplicar as propriedades que a gente viu na aula passada, tá? Se essas relações forem inversas, quando uma aumenta e a outra diminui, eu não posso utilizar as propriedades. Então, eu vou ter que utilizar um pequeno artifício ali, eu vou mostrar pra vocês nessa aula, tá? Um pequeno artifício pra elas ficarem, se tornarem diretas e com isso a gente pode aplicar as propriedades que a gente aprendeu até agora, tá? Ainda a gente vai ver aqui as regras de três simples, as compostas e, pessoal, na próxima aula eu vou falar pra vocês as divisões, sobre as divisões proporcionais. Eu não trouxe nessa aula, vai ser uma aula específica para divisões proporcionais, tá ok? Espero que vocês gostem, curta o vídeo, se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui. Vem aqui comigo, logo depois da vinheta, vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá, pessoal! Bom, pessoal, e pra gente entender bem a ideia de proporcionalidade, ou seja, as relações que existem entre as grandezas, é muito importante que vocês entendam o que é grandeza, tá? Grandeza é tudo aquilo que pode ser quantificado, a gente pode dar um valor pra ele, pra ela, né? Então, assim, por exemplo, a minha altura, velocidade, tempo, comprimento de um objeto, massa, então tudo isso que eu posso dar um valor, um número, né, pra quantificar, então isso é chamado de grandeza. E a gente vai ver as relações entre essas grandezas. Quando uma cresce, o que acontece com a outra, tá? E qual é a relação que existe? É esse o nosso foco, pessoal. O nosso foco da aula é entender as relações entre as grandezas. É isso que eu quero que vocês entendam, tá ok? Então, esse é o meu objetivo, fazer você entender as relações entre as grandezas. E isso a gente aplica também lá nas proporções, nas regras de três, simples e compostas, tá? Então, isso é o nosso objetivo. Pessoal, olha só, esse exemplo aqui eu trouxe até na aula anterior. Imagine o quadrado que tenha uma unidade de lado e o outro que tenha duas unidades de lado, ou seja, o dobro do menor. Observe que se a gente for comparar a relação entre o lado e o perímetro desses quadrados, o quadrado menor, o lado dele é 1 e o seu perímetro é igual a 4. O perímetro de um quadrado nada mais é que a soma dos lados, né? Isso de qualquer, de um polígono. Então, olha só, eu tenho aqui 4 unidades de lado. Então, observe que a relação entre o lado e o perímetro é de 1 para 4. Agora, vamos ver se essa relação, se essa razão é igual aqui. Observe que eu tenho aqui 2, duas unidades de lado e o perímetro vai ser 2 vezes 4, não é isso? Então, vai ser igual a 8. E aí, será que essa relação permaneceu? Observe que o perímetro é 4 vezes maior que o lado. E é o que está acontecendo, o perímetro aqui é 4 vezes maior que o lado. Bom, então, com isso aqui, eu posso dizer que a relação entre lado e perímetro é direta. Por quê? Olha só que interessante que a gente precisa enxergar. Quando eu duplico o lado, quando eu duplico o lado, multipliquei por 2 aqui, olha o que está acontecendo com o perímetro. Ele também está sendo multiplicado por 2. É o dobro. Então, quando eu duplico o lado, o perímetro também duplica. E é isso que a gente precisa entender, tá bom, pessoal? Na mesma forma, quando a gente compara aqui o lado e o perímetro, o lado é 4 vezes menor que o perímetro ou o perímetro é 4 vezes maior que o lado. Aqui acontece a mesma coisa, tá? Isso porque a relação aqui é direta. E, pessoal, olha só que interessante. Eu só aplico as propriedades que a gente aprendeu na aula anterior. ou se você não assistiu, vou deixar aí um cardzinho em cima para você assistir, tá? Não deixe de assistir. Eu só aplico as propriedades das proporções, ou seja, a multiplicação em x. Lembra que a gente viu que a primeira propriedade das proporções que o produto dos meios, né? Que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu só posso aplicar isso quando essa relação é direta, tá? Não estou dançando aqui carnaval, tá? Isso aí está dizendo que a relação é direta. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Então, olha só. Quando essa relação é direta, quando a relação entre as grandezas é direta, eu posso aplicar as proporções. E é isso que está acontecendo. Observe aqui, 4 vezes 2 é igual a 8. 1 vezes 8 é igual a 8. Não é isso? Então, isso aqui só é verdade porque a gente tem uma proporção aqui, tá? Essas razões são iguais. E, pessoal, nos problemas, vai acontecer o seguinte, ó. O problema não vai dar um desses valores, tá? Ele não vai dar um desses valores. E você vai ter que montar aí uma regra de 3, podemos dizer assim, tá? Então, você aplica uma regra de 3, tá? E essa regra de 3, com esse valor desconhecido, e se essas grandezas são diretas, você pode multiplicar em x. A gente vai ver aqui alguns exemplos nessa aula. Não se preocupe se você não está entendendo até agora, tá bom? Então, um detalhe que a gente já começa, a gente precisa já aplicar é o seguinte, ó. Vamos relacionar as grandezas dessa forma. Então, aqui eu vou colocar a primeira grandeza, que é a grandeza lado. E aqui, a segunda grandeza. Vou chamar aqui de perímetro, tá? Então, a gente costuma fazer isso. E você já faz isso quando utiliza a regra de 3. Ou seja, para uma unidade de lado, eu tenho 4 de perímetro. Então, duas unidades de lado, eu vou ter quanto de perímetro? É isso que a gente costuma fazer, né? A gente coloca um x aqui e multiplica em x. Mas eu só posso multiplicar em x quando eu comparar as grandezas. E as grandezas aqui é o lado e o perímetro. Eu vou fazer uma pergunta. Quando o lado aumenta, o que acontece com o perímetro? O perímetro também vai aumentar. E isso a gente vai ver no contexto do problema, tá ok? Então, se elas são diretamente proporcionais, aí sim eu posso multiplicar em x, pessoal. Multiplicar em x, né? Muita gente fala assim, mas aplicar a primeira propriedade das proporções e encontrar aqui o valor desconhecido, tá? Na realidade, no nosso problema, a gente já sabe que aqui é igual a 8. E a gente viu que pode multiplicar em x, porque se essas razões são diretas, então, forma a proporção. Se forma a proporção, esse valor é igual a esse. 1 vezes 8 é igual a 8. 4 vezes 2 é igual a 8. Como vocês viram na prática aqui, que é verdade. Bom, só que existem relações. Eu já vou trazer uma nova aqui pra vocês. Observem nesse exemplo, os 3 veículos querem andar aí 100 km. Só que a moto, ela consegue no máximo 20 km por hora. Vamos pegar um exemplo aqui. O segundo carro aqui, o primeiro carro, 40 km por hora. E o segundo carro chega aí a 100 km por hora. Eles querem manter essa velocidade aí, essas velocidades constantes, tá? Então, observe que se a moto andar 20 km por hora durante 100 km, ela vai chegar ao destino dela em quantas horas? Observando a velocidade, você vai ver que ela anda 20 km a cada hora. É isso que está acontecendo aqui. Ela anda 20 km a cada hora. A velocidade nos diz exatamente isso. Então, é fácil enxergar que se ela anda 20 km a cada hora, em 100 km, ela levaria o tempo de 5 horas, né? Na física, a gente utiliza muito essa relação, a relação de velocidade média, que é o espaço percorrido pelo tempo. Você pode utilizar essa relação aqui e jogar esses valores, ó. No V, você poderia jogar 20, o espaço aqui seria os 100 km e o tempo é o tempo que a gente está encontrando. Mas a gente está fazendo aqui rapidamente para pegar apenas o exemplo. Observe que a velocidade desse primeiro carro é de 40 km por hora. Ou seja, em 2 horas, ele iria fazer aqui 80 km. Sobaria ainda 20 km, né? E isso ele faria aí em meia hora, não é isso? Então, observe que o tempo aqui do primeiro carro, então, eu vou jogar aqui, ó. Carro 1 é igual a 2 horas e meia, tá ok, pessoal? E o terceiro carro, então, eu vou jogar aqui, ó. O tempo do terceiro carro vai ser quanto? Ora, se ele anda 100 km a cada hora, 100 km ele vai fazer em 1 hora, não é isso? Você pode jogar nessa relação para encontrar esses tempos aqui também. Beleza! Então, agora, o nosso objetivo é comparar a grandeza a tempo, e é isso que a gente vai fazer aqui agora. A grandeza a tempo e a grandeza a velocidade, pessoal. Qual é a relação que existe entre essas grandezas? Então, eu já vou escrever aqui, ó. O tempo e também a velocidade, tá? Vou pegar aqui e vamos começar a comparar e entender uns detalhezinhos bem interessantes, que é o foco da nossa aula. Então, observe que com a velocidade aí, pessoal, de 20 km por hora, qual o tempo que a motinha levou aí? Levou 5 horas, não é isso? 5 horas. O tempo aqui, ó, com a velocidade de 40 km por hora, olha só, qual foi o tempo que o veículo levou para atingir ali os 100 km, né? Então, é para chegar, para andar 100 km. Então, ele levou aí 2 horas e meia, mais ou menos, né? Na realidade, exatamente. E o terceiro veículo aqui, né? O segundo carro, ele levou aí, ó, andando a 100 km por hora, olha quanto tempo ele levou, 1 hora. Então, olha só o que a gente vai perceber aqui. Observe que se você comparar, aí, vamos comparar essas duas grandezas aqui, ó. Observe, se você for fazer isso, que a gente, se você for multiplicar em x, olha só o que vai acontecer. 2,5 vezes 20 é igual a quanto? É igual a 50, né? E 5 vezes 40, isso aí dá 200. Então, observe que a gente não tem aqui, pessoal, razões iguais, tá? Olha só, o 5 é o dobro de 2,5. Então, de 5 para 2,5, eu dividi aqui por 2. E de 20 para 40, eu multipliquei por 2. Olha só que interessante. Enquanto uma diminui, a outra aumenta. Enquanto uma diminui, a outra aumenta. Se eu aumentar a velocidade, o tempo diminui. É esse o seu objetivo. Presta atenção nesses detalhes, que você não vai errar nenhum problema envolvendo grandezas, tá ok? Então, olha só, vamos observar aqui agora, ó, essa grandeza tempo com essa grandeza velocidade, ou seja, com essas duas relações. Então, olha só, quando a gente, quando o tempo cai 5 vezes, isso acontece quando? Quando a velocidade, pessoal, aumenta 5 vezes. Então, como eu aumentei aqui a velocidade em 5 vezes, que foi isso que aconteceu, 20 km por hora para 100 km por hora, isso aí é um aumento de 5 vezes. Olha só o que aconteceu aqui, ó, diminuiu, pessoal, ou seja, caiu, tá? O quinto, seria o quinto, 5 vezes, melhor dizendo, né? Ou um quinto, né? Um quinto de 5 horas. Ou 5 vezes menor o tempo seria para atingir os 100 km, tá? Ou para chegar no destino cuja distância é de 100 km. Então, observe, olha só que importante é essa informação. Então, como a gente não tem agora, como a gente não pode multiplicar em x, qual é a nossa saída? Pessoal, para você, tá? Para você conseguir multiplicar em x, você precisa ou inverter a grandeza tempo, ou inverter a grandeza velocidade. Eu vou pegar essas questões destacadas aqui, ó. Eu vou inverter a grandeza tempo. Vou colocar 1 em cima e 5 embaixo. Vocês vão ver agora que ela, essa razão, vai ser igual a 20 por 100. Olha só, 5 vezes 20 é igual a 100. 1 vezes 100 é igual a 100. Então, a gente tem uma proporção. Eu posso multiplicar em x. Então, quando você for montar o seu problema, analise as grandezas. Se uma grandeza, a relação entre as grandezas for inversa, você vai ter que mudar uma delas, trocar a posição desses valores para poder multiplicar em x. Esse é o seu objetivo, tá ok? Então, observe que quanto mais rápido, menor é o tempo. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, tá ok, pessoal? Então, o seu objetivo é sempre esse. Então, olha só, vamos fazer aqui alguns exemplos, tá? Para a gente entender bem esse conceito. Pessoal, o objetivo de vocês, tá? Essa aula, eu estou sempre tocando nesse ponto, pois é a parte mais importante. Você não vai errar nenhum problema. Eu prometo a você, tá? Eu vou mostrar um método aqui para você aplicar a regra de 3 simples, que é isso que a gente está fazendo aqui. Isso que a gente vai fazer a partir de agora é a regra de 3 simples. A regra de 3 composta é quando a gente compara mais de duas grandezas. Ou seja, quando tem 3 grandezas ou mais no problema, a gente está trabalhando com a regra de 3 composta. Eu vou trazer aqui, mostrar um método para vocês, que é bem rápido, tá? E você não vai errar nenhum probleminha, tá ok, pessoal? Então, olha só que interessante essa questão. E o objetivo aqui é sempre fazer a comparação entre as grandezas. Por exemplo, tempo e velocidade. O tempo, quando a velocidade é maior, o tempo é menor. Então, elas são inversamente proporcionais. O perímetro e o lado, quando o lado aumenta, o perímetro aumenta. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. E o problema, o contexto do problema vai mostrar para vocês se as relações são inversas ou diretas, tá? Por exemplo, esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Em uma empresa, o salário de uma pessoa é diretamente proporcional ao número de horas trabalhadas. Bom, a questão foi bem tranquila com a gente, né? Foi bem amiga e já disse que a relação é direta. Ou seja, a relação entre o salário de uma pessoa e o número de horas trabalhadas é uma relação direta. Então, se isso é verdade, em um determinado mês, ela trabalhou 40 horas. Então, aqui é o tempo que ela está trabalhando, 40 horas. E o seu salário, vou colocar aqui, o salário dela, é de 1.200. Então, se ela trabalha 40 horas, ela vai ganhar 1.200. Beleza. Aí, a pergunta é, quanto ela ganhará se trabalhar 70 horas? Então, se ela trabalhar 70 horas, quanto é que ela vai trabalhar, tá, pessoal? Isso aqui é o que a gente chama de quarta proporcional. A gente tem um valor desconhecido entre 4, tá? Então, vai ter 3 valores conhecidos e 1 desconhecido. Pessoal, olha só. Para a gente calcular isso aqui, né? O problema foi bem amigo da gente. Ele já disse que horas e o valor, horas trabalhadas e o valor que a pessoa ganha é uma relação direta. Nem sempre vai trazer isso, mas o contexto já nos diz isso. Quanto mais a pessoa trabalha, mais ela ganha, tá, nessa empresa, já que a relação é direta. Então, observe que, e o conselho que eu sempre falo para os alunos, que eu sempre dou para os alunos, é o seguinte, ó. Utilize essas setinhas para dizer que a relação é direta. Para você ver que não precisa inverter, basta multiplicar em x rapidamente aqui, tá? Ou seja, aplicar a primeira propriedade das proporções. Então, eu tenho aqui, ó, 40 vezes x é igual a 1.200 vezes 70. Pessoal, eu também dou o conselho, eu sempre aconselho, a não fazer essa multiplicação. Porque, às vezes, muitas vezes, você já pode simplificar quando passa dividindo, ó. Vou passar dividindo o 40 ali. Então, ó, 1.200 vezes 70, dividido por 40. Então, aqui eu vou simplificar, ó, 0 com 0. Estou dividindo por 10 e por 10. Eu posso dividir aqui também, ó, o 1.200 por 40. Concorda comigo? 1.200 por 40, essa divisão é igual a 300. E 300 vezes 7 é igual a 2.100. Então, 2.100 é o valor que a pessoa vai ganhar se ela trabalhar 70 horas no mês, tá ok? Vamos aqui pra mais um probleminha. Bom, nesse exemplo, eu disse o seguinte, ó. Três máquinas conseguem terminar uma demanda em 16 dias. Se o dono da fábrica comprar mais cinco máquinas, em quantos dias essa mesma demanda seria finalizada? Pessoal, olha só. A gente tá trabalhando aqui duas grandezas. A grandeza é a quantidade de máquinas e a grandeza é o tempo, né, a quantidade em dias. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou relacionar aqui a quantidade de máquinas e o tempo em dias. Então, a gente tem aqui que três máquinas realizam uma demanda em 16 dias. A pergunta é, se o dono da fábrica comprar mais cinco máquinas, então, o exemplo aqui nos diz o seguinte, ó. O tempo que ele quer, tá? Ou em quantos dias essa demanda seria finalizada tendo uma determinada quantidade de máquinas. Eu pergunto pra vocês, que quantidade é essa? Pessoal, o dono comprou mais cinco máquinas, tá? Então, se ele comprou cinco máquinas, nessa segunda situação eu teria oito máquinas, não cinco, tá? Isso aqui é uma pegadinha clássica que o pessoal costuma cair. Beleza. Sabendo disso, vencendo essa pegadinha, agora vamos pra próxima pegadinha. A relação entre as grandezas. Observe aqui que o seguinte, a gente tem que fazer a pergunta nessas grandezas. E a pergunta é, quando eu aumento o número de máquinas, o que acontece com o tempo, tá? O tempo pra resolver essa demanda. Se eu aumento o número de máquinas, então, o tempo vai ser menor. Porque quanto mais máquinas eu tenho nessa minha empresa, menor vai ser o tempo pra resolver uma determinada demanda, um determinado serviço. Tá ok, pessoal? Então, eu não posso aqui multiplicar em X já de cara. Essa pergunta você tem sempre que fazer, porque é uma pegadinha. Você não pode multiplicar em X, porque vai dar errado, tá? Então, o que você vai fazer? Bom, você pode escolher qualquer uma das duas grandezas e inverter, porque ela vai se tornar uma proporção, tá? Você vai aplicar a primeira propriedade das proporções se inverter isso aqui. Então, eu colocaria oito aqui e três aqui. E não considero mais essa aqui, tá? Agora sim, eu posso multiplicar em X, né? Como o pessoal fala, informalmente, eu posso aplicar a primeira propriedade das proporções, né? Então, oito vezes X é igual a dezesseis vezes três, pessoal. X, que é o valor que a gente está buscando, é dezesseis vezes três, seguindo aquele conselho. Coloca aqui como divisão e tente simplificar que pode ajudar você. Dezesseis dividido por oito é igual a dois. Dois vezes três é igual a seis. Então, pessoal, eu precisaria aí, ó, em seis dias eu consigo, com oito máquinas, terminar o meu trabalho, tá ok? Perceba que eu inverti aqui apenas para tornar a relação direta, tá ok? Vamos aqui para mais um problema. Duas torneiras enchem um tanque em cinco horas. Pessoal, a gente entrou agora na Seara, tá? A gente entrou aqui na Seara. Até agora, a gente estava no... A gente estava aqui na Regra de Três Simples. O que a Regra de Três Simples trabalha? Eu gosto de trabalhar na prática, para você enxergar o que é a Regra de Três, tá? A Regra de Três Simples trabalha duas grandezas. É isso que a gente fez até agora. A Regra de Três Simples trabalha duas grandezas. A Regra de Três Composta trabalha aí com três ou mais grandezas. A partir de agora, a gente vai trabalhar com esses exemplos, tá? Quando eu tenho três ou mais grandezas, aí eu estou trabalhando com uma Regra de Três Composta. Composta porque eu tenho mais de duas grandezas, tá ok? E eu vou mostrar um método aqui para você, que você não vai mais esquecer, você não vai mais errar nenhum problema aí envolvendo a Regra de Três Composta. Olha só, pessoal, que interessante. Eu tenho aí duas torneiras enchem um tanque em cinco horas. É isso que está dizendo o problema. Duas torneiras enchem um tanque em cinco horas. Eu tenho aqui três grandezas. Quantas horas, tá? Quantas horas, é a nossa pergunta, levarão quatro torneiras, mais alta grandeza, a quantidade de torneiras, para encher três tanques? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o número de torneiras. Então, vou colocar aqui o número de torneiras, a quantidade de tanques, não é isso? A quantidade de tanques e o tempo. O tempo em horas. Beleza, então, vamos lá. Vamos utilizar essas relações aqui. O número de torneiras, na primeira relação, eu tenho aqui. Duas torneiras enchem um tanque em cinco horas. Aí, vem a próxima pergunta. Quantas horas, então, aqui, nossa incógnita estaria aqui. Quantas horas levarão quatro torneiras? Ó, a quantidade de torneiras está aqui, ó. Quantidade de torneiras. Para encher três tanques. Pessoal, para você não errar mais, para você não errar mais esse probleminha, o que a gente vai fazer? Vamos deixar aqui fixa a nossa grandeza, onde está a incógnita, tá ok? É isso que você vai fazer. Deixa fixa essa grandeza aqui. Vamos ver quem é diretamente proporcional a ela. É isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar a seta na mesma direção que essa grandeza aqui, para aquelas grandezas que são diretamente proporcionais a ela. Então, esse é o seu primeiro objetivo. Analisar onde está a incógnita, parar ela aqui e comparar ela com todas. Você vai pegar ela, era a sua referência, e comparar com as outras grandezas. Então, observe que aqui é o tempo e o número de tanque. E eu pergunto para você, a grandeza, o número de tanques e o tempo, é direta ou inversa? Aí é o seu trabalho, é a sua prática, tá? Observe que quanto mais tanque você tem, maior vai ser o tempo de trabalho. Concorda comigo? Quanto mais tanque você tem, maior vai ser o tempo para encher esses tanques. Então, essa relação é direta. Então, vou até colocar aqui a setinha no mesmo sentido aqui. Ok, pessoal? Agora eu vou comparar essa grandeza com a primeira. o número de torneiras. Eu pergunto para você, quanto mais torneiras a gente tem, o que acontece com o tempo? O tempo para encher os tanques vai ser menor. Então, essa grandeza, eu vou até colocar aqui com uma cor diferente, aqui é direta, tá? E aqui, pessoal, vai ser o quê? Vai ser inversa, porque quanto mais torneiras você tem, menor vai ser o tempo para encher os tanques. Então, agora que vem o conselho que eu vou dar para vocês para resolver esse tipo de problema, tá? O bizu que eu vou dar para vocês. Pegue a relação que você deixou ali parada para comparar a sua referência e escreva aqui, ó, 5 por x. Beleza, pessoal? Todas as outras que são inversas, você vai inverter como se fosse na regra de 3 simples. Eu vou inverter essa aqui que é inversa a ela. Então, na realidade, eu não vou utilizar 2 por 4, e sim 4 por 2, tá? Então, desconsidere essa primeira relação, pois a gente vai considerar essa aqui. Beleza, então, essa nossa referência vai ser igual, essa nossa razão vai ser igual a quem? A multiplicação dessas razões aqui, ó. Então, 4 por 2 vezes 1 terço. Então, a multiplicação dessas razões aqui que aconteceram aqui, pessoal. Apenas isso. Então, ó, 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1 é igual a 2. Então, a gente ficou com o quê? 5 dividido por x é 2 vezes 1, que é 2, e 1 vezes 3 é igual a 3. Multiplicando aqui, utilizando a primeira propriedade das proporções, pois a gente tem uma equação aqui onde temos frações, razões iguais, então, a gente vai fazer o quê? 2 vezes x é igual a 2x, e 5 vezes 3 é igual a 15. Então, pessoal, x é igual a 15 dividido por 2, que é igual a 7,5, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 7 horas e meia. Isso aqui, foi até bom a gente parar aqui, porque muita gente se confunde com esse tempinho aqui, ó. Pessoal, 7,5, tá? É 7 horas, olha só, é 7 horas e 0,5 horas, tá? 0,5 horas é a mesma coisa que meia hora, 30 minutos. Muita gente se confunde com esse problema quando cai, por exemplo, 7 vírgula, se o nosso exemplo aqui fosse 7,4 horas. Observe que isso aqui não é 7 horas e 40 minutos, tá? Por quê? O que a gente tem aqui são décimos, e esses décimos vai de 7,1 até 7,9, não é isso? Cada décimo aí, pessoal, tem 6 minutos, porque uma hora tem 60 minutos. Você pegar 60 e dividir por 10, vai dar 6 minutos em cada décimo, tá? Então, ó, é muito... Eu aconselho os alunos, tá? A fazerem o seguinte, ó. Pegue isso aqui e transforme em minutos. Multiplique por 60. Ou então, você pode lembrar disso, que cada décimo tem 6 minutos. Como a gente tem 4 décimos aqui, 4 vezes 6 é igual a 24. Então, eu tenho aqui, ó, 7 horas e 24 minutos, né? Então, aqui, ó, 5 décimos é igual a 5 vezes 6, 30. Então, eu tenho 7 horas e 30 minutos, tá bom? É um conselho também que eu dou, se você quiser fazer rápido aí, e que se entendeu aí o meu conselho, tá ok? Olha só. Se, caiu, não é picar essa questão aqui, ó. Então, se x homens trabalhando x horas por dia durante x dias... Eu vou até subir aqui, que ele caiu sem querer. Trabalhando x dias... É, x horas por dia, né, pessoal? Durante x dias, produzem x artigos. Então, o número de dias necessário para que y homens trabalhando y horas por dia produza um número y de artigos é... Então, olha só. Ele não trouxe valores, só trouxe letras aqui para você brincar. Mas não tem problema nenhum. Aplique o que eu falei para vocês, que vocês não vão errar. Eu já coloquei o resultado aqui, porque eu sempre aconselho, tá? Eu sempre aconselho, pessoal. É muito importante para que o seu aprendizado seja ativo, tá? Que você escreva no papel, não é para escrever no computador, tá? Porque você vai mexer em muito mais áreas do seu cérebro. E isso aí a gente aprende, né? Quando a gente faz aí... Quando a gente faz uma licenciatura, a gente aprende algumas teorias da educação e algumas delas, né? Alguns teóricos dizem que a gente precisa ser ativo no processo educativo para que a gente entenda. A gente precisa ter emoções ali. Quando a gente erra uma questão, a gente sofre com aquilo, né? A gente... Poxa, eu não consegui fazer aquela questão, meu Deus, o que eu posso fazer agora? Pessoal, é isso que você precisa fazer. Tente fazer essa questão sozinho. Se você errou, vem aqui e dê uma olhada na solução. E tem outras. Eu trouxe uma questão do Enem muito boa aqui para a gente trabalhar também. E vou deixar aqui um desafio para vocês, tá? Eu não vou resolver. Vou deixar um desafio para vocês brincarem aí nos comentários do vídeo. Então, assim, ó. É muito interessante que você faça, que você tenha um papel ativo nesse processo de aprendizado. Você não pode usar o vídeo e ser apenas um receptor. Porque quando você é um receptor, você não está aprendendo, né? Você está entendendo, mas não está aprendendo. Você não está ali criando emoções. Você não está utilizando várias áreas do seu cérebro quando está escrevendo. Então, faça um resumo desse vídeo, tá? Seja ativo no processo. Pode fazer um resumo. E tente resolver essas questões antes que eu resolva. É o conselho que eu dou para vocês. E é um conselho muito bem dado. Então, me escute, tá? E tente fazer esse problema. E tente também fazer o seu resumo, ok? Vem aqui que a gente agora vai fazer. Eu vou fazer aqui com vocês a nossa questão. Então, resolvendo isso aqui, ó. Olha a grandeza que a gente tem. Quantidade de homens. Então, vou colocar aqui, ó. H, que é a quantidade de homens. A quantidade de horas por dia trabalhado. Então, vou colocar H barra D, tá? E também aqui, pessoal, o número de dias. Beleza? Então, só o Dzinho aqui, ó. O número de dias e a quantidade de artigos. Beleza? Então, essas são as grandezas. Então, eu tenho aqui, ó. X homens trabalhando X horas por dia durante X dias e produzindo aí X artigos. Beleza? Então, o número de dias necessário para o número de dias necessário. Então, estaria aqui, ó. Então, eu vou colocar autoincólita. Não vou chamar de X aqui. Vou chamar aqui de T, beleza? Então, eu vou chamar aqui a encólita. O problema que a gente quer, eu vou chamar de T. Então, ó. O número de dias necessário para que Y homens. Então, ó. Y homens trabalhando Y horas por dia produzam Y artigos. E aí, pessoal? Como é que a gente resolve isso aqui, né? Muita gente acha que vai ser Y, mas não é assim. Então, olha só. A nossa incógnita está aqui. O que é que a gente vai fazer? Eu vou... Olha, a nossa referência, tá ok? Eu vou parar ela aqui, ó. Ela vai ser a nossa referência. E com ela, eu vou comparar com a... A partir dela, eu vou comparar com as outras grandezas. Realizando essas comparações, você vai ver o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é o número de dias. Número de dias e o número de artigos. Se eu aumentar o número de artigos, o que é que vai acontecer com o tempo? O tempo vai aumentar também. Então, essa grandeza... Eu vou até colocar aqui a setinha para a gente não se esquecer. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Tá ok? Agora, eu vou comparar o número de dias com horas por dia. Se eu aumentar a minha carga diária, o meu tempo diário, o que é que vai acontecer com o tempo total da obra? O que é que vai acontecer aqui, pessoal? Com o tempo total de serviço, né? Que é a produção de artigos. Bom, se eu aumentar a carga horária, ou seja, vamos imaginar que eu trabalhasse 8 horas por dia. Se eu aumentar para 12 horas por dia, você deve concordar comigo que esse tempo aqui vai diminuir. Concorda comigo? Então, essa relação aí é a inversa. E costuma ser, tá? Quando é horas por dia e o tempo total, costuma ser inversamente proporcionais aí, tá? Melhor, até a relação inversa. Então, olha só. Se eu comparar o tempo com a quantidade de homens, se eu aumentar o número de homens, o que é que vai acontecer com o tempo? Também vai diminuir. Então, essa relação aqui, tá? É inversa. O que muita gente costuma errar é exatamente nessa comparação. Então, treine bastante que você não vai ter mais problema com essa comparação, tá? Então, vamos lá. Quem é inverso à nossa grandeza principal? A gente tem essa aqui que é inversa. Então, eu vou alterar a ordem aqui, tá? Então, a gente vai desconsiderar essa daqui. Aqui também vou alterar a ordem, já que ela é inversa à nossa grandeza referência ali. Então, vou arriscar aqui também. Beleza. Então, colocando a nossa grandeza aqui, ó, x sobre t, vai ser igual a quem, pessoal? Vai ser igual a y sobre x multiplicado, ó, y sobre x multiplicado por y sobre x multiplicado por x sobre y. Beleza. Então, agora, simplificando, ó, x com x foi embora, porque o número dividido por ele mesmo é 1, certo? Aqui, ó, y dividido por y é 1 também. Então, ficou y vezes 1, x vezes 1. Então, o que sobrou ali foi o seguinte, ó, x sobre t, t é o que a gente busca, é igual a y sobre x. Pessoal, t vezes y, t vezes y é igual a x ao quadrado. Ou seja, é o t que a gente quer, t é igual a x ao quadrado sobre y. Olha só, que maravilha, nosso probleminha sendo resolvido aí e o resultado é exatamente isso, tá? Então, vou agora trazer para vocês uma questão, como foi cobrado no Enem esse assunto. Vem aqui comigo. Da mesma forma, aconselha você fazer sozinho esse problema. Tente fazer sozinho, tá ok? Com o mesmo conselho, com o mesmo papo do que da questão anterior. Então, olha só, tem aí, já deixei o gabarito para vocês. A questão, essa questão do Enem foi muito boa, tá? E muita gente se quebrou nessa prova, nessa questão aqui. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. Bom, 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimento por dia, de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Então, fique ligado nos detalhes. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria D. Então, ele está querendo saber, durante os 30 dias, quanto foi arrecadado. É isso que a gente precisa interpretar da questão. O Enem tem muito isso, né? Ele tem um textão, um texto enorme, e a gente precisa pegar apenas a essência da questão, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem o tempo, a gente tem a quantidade de alunos, então, vou até colocar aqui, ó, quantidade de alunos. A gente tem aqui também o tempo em dias, então, vou colocar aqui, ó, os dias, né? E a quantidade de horas por dia, também a quantidade de alimentos. Vou colocar aqui em quilos, tá? Então, observe que quantos alunos trabalharam inicialmente? 20 alunos, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 20 alunos. Trabalhando quantos dias? 10 dias. O que que eles fizeram, pessoal? Trabalharam, né? 3 horas diárias e arrecadaram 12 quilos de alimentos por dia. Olha só a pegadinha da questão, e é isso que a banca faz com você. Então, olha só. Se eles arrecadaram 12 quilos de alimentos por dia, então, ó, se tem 10 dias, 10 vezes 12 é igual a 120. São esses detalhes que a gente precisa ficar ligado, tá ok? Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Tinha 20, passou a ter 50, tá? Tem que ficar ligado nesse detalhe. Então, ó, e passaram a trabalhar 4 horas por dia. Então, eram 3 horas por dia, passaram a trabalhar 4 horas por dia. Nos dias seguintes até o término da campanha. Então, essas pessoas aqui, ó, essas 50 pessoas, não trabalharam os 10 dias, né? Nem 30 dias. Elas trabalharam 20 dias. Porque eles falam aqui, ó, ele é bem enfático. Eles falaram que trabalharam nos dias seguintes até o término da campanha. Nos dias seguintes, se já trabalharam 10, faltam ainda 20, tá? E ele perguntou quanto foi que esses alunos arrecadou. Pessoal, a nossa referência tá aqui, ó, porque a nossa incógnita tá aqui, tá? Então, eu vou travar ela aqui e vou comparar com as outras grandezas. Vamos lá. Aumentando a quantidade de horas por dia, de trabalho ali, pessoal arrecadando, né? A quantidade de alimentos é maior ou menor? Então, eu vou até colocar aqui pra gente ter uma referência. Então, ó, vai ser maior. Então, essa relação, ela é direta. Não é isso? Agora, vamos comparar a quantidade de alimentos com o número de dias. Se eu tivesse mais dias trabalhando aí, eu ia arrecadar mais ou não? Iria. Então, essa relação também é direta. Agora, vamos ver a grandeza, a quantidade de alunos e a quantidade de alimentos. Quanto mais alunos aí, pessoal, trabalhando, maior vai ser essa arrecadação? Maior vai ser a arrecadação. Então, todas as grandezas são diretas. Então, se essas grandezas são diretas, pessoal, se elas são diretas, eu não preciso trocar, mudar nada. Então, eu vou utilizar exatamente essas razões aqui. E a razão principal, eu vou colocar sempre como referência. 120 por x vai ser igual à multiplicação daquelas razões ali, ó. É 20 por 50 vezes 10 por 20 vezes 3 por 4. Então, vamos lá. Eu vou aqui dividir por 10. Então, o zero vai embora. Vou dividir aqui por 10. Também vai embora. Posso dividir até o 2 com o 2 aqui, ó. Foi embora. Então, ficou aqui 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3 é igual a 3. Então, resumindo, a gente tem aqui 120 por x é igual a 3 sobre 5 vezes 1 é 1. É 5, né? 5 vezes 4 é igual a 20. Beleza. 3 vezes x é igual a 3x. Não é isso? E 120 vezes 20, 12 vezes 2 é 24. Então, 24. E dois zeros ali, 0 e 0. Pessoal, x é igual a 2.400 dividido por 3, que é igual a 800. O que é 800? É muito interessante a gente interpretar a questão. 800 é a quantidade de alimentos que os 50 alunos trabalhando 20 horas, trabalhando 20 dias, 4 horas por dia, conseguiram arrecadar, tá? É isso. Mas a pergunta aqui é o quê? Admitindo-se que o ritmo da coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado. Quem é o prazo estipulado, pessoal? 30 dias. Por isso que eu deixei ele brifado ali. 30 dias. Então, em 30 dias, quanto foi arrecadado? 800 mais 120. 800 mais 120 é igual a 920. Tá ok, pessoal? Questãozinha aí. Show de bola. E eu não poderia deixar de trazê-la aqui pra vocês, tá? Então, a gente tem aqui agora uma questão da OBMAP. Outro conselho que eu dou pra vocês, tá? Essa questão aí eu não vou resolver, beleza? Eu posso deixar o gabarito dela no nosso, na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Na realidade, na descrição do vídeo eu deixo lá muitas informações. Então, é sempre bom você dar uma olhadinha na descrição, nas descrições dos vídeos, tá? Então, assim, a OBMAP, ela é uma olimpíada, tá? Que traz muitas questões interessantes. Eu até digo pra você que tem muitos concursos, tá? Que utiliza a ideia das olimpíadas de matemática pra bolar as suas questões. Porque as questões das olimpíadas são muito, mas muito legais. São muito bem boladas. Tem ali alguns raciocínios bem interessantes que se a gente escorrega já era, tá? Então, eu sempre aconselho, é mais um conselho aos meus alunos, tá? Mais um conselho que eu tô passando pra vocês. Eu sempre aconselho meus alunos a resolver as questões da OBMAP. Por quê, pessoal? Porque é muito interessante, é muito importante. E na próxima aula eu vou trazer pra vocês aqui um outro assunto, tá? Que são as divisões proporcionais. A divisão direta e inversamente proporcionais. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês aqui na próxima aula. E também, claro, né? Espero que vocês gostem. Aproveite aí pra curtir o vídeo e se inscrever no canal. Pra não perder nada que tá acontecendo aqui. Combinado? Então, é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu!